A Secretaria de Saúde lançou recentemente mais um canal de atendimento para ajudar a quem tem dúvidas sobre a Covid-19. Entre elas, a respeito de sintomas e outros efeitos causados pela pandemia, na saúde mental, por exemplo. Essa é uma ferramenta que foi doada pela Votorantim. Ela foi desenvolvida para que a gente pudesse ter mais um canal de comunicação com a população, com segurança, que a pessoa não precisasse procurar uma unidade básica de saúde para poder ter uma dúvida sanada em relação ao coronavírus e também em relação às questões de saúde mental. Segundo a psicóloga do núcleo, a ferramenta é importante, já que a demanda para atendimentos psicológicos aumentou no período de pandemia. Nós temos um aumento significativo dos casos de ansiedade, de tristeza acentuada, até por conta dos procedimentos recentes. Então nós estamos aqui para acolher e fazer esse atendimento para as pessoas que não conseguem, por algum motivo, estar de modo presencial nos postos de saúde e nos dispositivos da rede. Olha só, para ser atendida é muito fácil. Basta você adicionar este número na agenda do seu celular e iniciar a conversa por meio do aplicativo WhatsApp. A partir daí, a Bela, nome dado a esta plataforma de comunicação, começa a interagir com o usuário que tem alguma dúvida sobre a Covid-19. O pessoal pergunta muito sobre testes, sobre sintomas, aonde procurar. Muitas pessoas confundem o fluxo, acham que é hospital de campanha, acham que uma unidade básica de saúde não pode resolver, acham que teria que ir diretamente para o hospital, coisas desse tipo. Então são mais dúvidas em relação a testes, isso aí aparece bastante, e a questão de sintomas mesmo. E aqui a gente tem uma psicóloga que fica também de plantão, então tem muitas pessoas com ansiedade, com depressão, que também podem fazer a ligação, e essa psicóloga atende e faz esse atendimento por áudio ou por vídeo. Em Poços de Caldas, são quase 1.500 casos confirmados de coronavírus, sendo até esta segunda-feira 42 mortes de moradores da cidade em função da Covid-19. Com a diminuição do número de infectados, a situação na cidade, segundo a Secretaria de Saúde, está controlada. Pelo protocolo, a gente só realiza testagem em pessoas que têm sintomas, então menos pessoas com sintomas procurando as unidades de saúde, e com isso a gente está tendo uma diminuição de casos considerável na cidade. Em relação à ocupação de leitos, a gente está bem tranquilo também, e a gente está notando essa queda.